3x ao lado de estompeu Coasto tá tão assim Linda ques y rabet no tronchonadão Dão? Dão! Dão nesse bundão Vai rabetão, tão! Tão, tão, tão no chão Vai rabetão, tão, tão Tão, tão , tão, tão Vai rabetão, tão Tão, tão, tão no chão Vai rabetão, tão, tão Tão, tão, tão no chão Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar a pilada Vai rabetão, tão, 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 no chão Vai rabetão, tão, 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 no chão Vai rabetão, tão, 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 no chão Vai rabetão, tão, 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 no chão Maria, Maria, oh Maria Estou enamorado por ti, Maria Ô tu tá tão tão linda que esse rabetão Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Vai rabetão, tão, 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 tão no chão Vai rabetão, tão, 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 tão no chão Ei Maria, ei, ei Maria Consurpadora Maria, estou apaixonado por ti Maria, Maria, oh Maria Estou enamorado por ti, Maria Ei Maria, ei, ei Maria Ei Maria, ei, ei Maria MC lá novamente, ei Ô tu tá tão tão linda que esse rabetão Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar a pelada Caia rabetão, tão, tão, tão no chão